Defenda da Taça dos Campeões Europeus. Agora Gignac a fazer o gol do empate. Gignac, ponta pé de canto e o goleador da Marsella, o capitão Gignac, fica e a fazer o gol Gignac. Gol do empate. O canto é muito bem marcado, a bola vai ali muito tensa à zona do primeiro posto.